Agora, as grandes magazines que eu faço, os números são grandes, né? Então, são lotes, por exemplo, tem uma grande magazine que ela tem, juntando as três marcas que ela tem de magazine, ela tem 550 lojas, entendeu? Então, cada lote que vem dela, vem de 6 mil peças. Isso fracionado por estampa ou não? Por lote. Aí vem quatro lotes. Às vezes, 24 mil peças. Quatro vezes seis, 24. 24 mil peças de um mesmo desenho, de uma mesma cor, uma única variante, um mesmo desenho. Por exemplo, se você for numa loja dessa, você vai ver aqueles desenhos que você vê. Pink Floyd, Beatles, tudo camiseta preta. Pink Floyd, Beatles, Fender, o que mais que a gente faz? Vários da Disney também, que a gente tem fama, né? Então, se você for dividir isso, estou falando 550 lojas, mas aí tem um segmento que tem acho que 100 lojas e o outro segmento acho que tem umas 50. Então, sobra 300, 300 lojas, que é só do vestuário. Então, você vai pegar ali 24 mil peças, o cara tem lá 18 peças por loja. Então, não é nada para eles, entendeu? Então, só que aí você arma a máquina ali uma hora, o Cisato falou, porra, meus operadores têm 15 minutos para montar a máquina. Porra, cara, parabéns. Eu não consigo. Mas o Cisato vai brigar com isso. Pô, Cisato bate nos caras, então, porra. Porra, não sei, não sei, não sei. Não sei se ele dá... Ou ele bate ou dá um hipô nos caras. É o carateca, pô. É, então. São 15 minutos, porra. Isso, exatamente. Eu sempre precifico assim, eu precifico no mínimo 3 horas, tá? Tá. Que eu falo para os clientes. É uma hora para encaixar a máquina, uma hora para produzir e uma hora para tirar o trampo da máquina. Se você gostou desse corte, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Serigrafia Podcast e também de curtir esse vídeo que você acabou de assistir.